Olá, hoje é 1º de maio, ontem, no dia 30 de abril, a equipe da SAMEL teve a oportunidade de estar em mais um estado. Nós estivemos no estado do Pernambuco, na cidade de Recife, na UPA de Recife. Lá, nós conseguimos aplicar a nossa técnica na frente de mais de 30 pessoas e nós temos o vídeo, o depoimento da médica de dois pacientes que iriam sofrer a intubação orotraqueal e que foram tratadas na hora com a nossa cápsula vanessa de pressão negativa e com a ventilação não invasiva. Eu quero que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas no mundo. O nosso objetivo agora não é mais salvar milhares de vidas, e sim milhões. Hoje, nós da SAMEL e do Instituto Transire, não temos nenhum fim lucrativo. Todos os lugares que nos chamarem, nós iremos aplicar na prática, dar o treinamento, tudo de forma gratuita. Nós não queremos nenhum dinheiro com isso. Nós queremos que os governadores do Brasil e os presidentes da República de outros países saibam disso, que a ventilação não invasiva é o melhor tratamento, porque evita o TI, evita o respirador, porque pode ser feito, inclusive, com o BIPAP e que pode salvar milhares de vidas. Nós já fizemos isso em mais de 500 pessoas. Temos a menor taxa de óbito e a menor taxa de infecção, muito provavelmente, do mundo. Isso precisa chegar para o mundo inteiro. A SAMEL está de portas abertas para todos, de forma gratuita. A SAMEL está de portas abertas para todos, de forma gratuita. Meu nome é Priscila, sou médica aqui da UPA da Imbiribeira. Recebi esse paciente com uma história de tosse há uma semana e de espinéia súbita nas últimas horas. Chegou aqui com a saturação de 55%. A gente tentou cateter sem sucesso. Já tinha solicitado à enfermagem o quinto de intubação. Foi quando a gente resolveu fazer o teste com a cápsula e o paciente agora está saturando 100%. Sem a necessidade de ter sido intubado. É a branquinha mesmo. É a branquinha mesmo. Obrigado.